Fala galera, Renshin Online na área! Estamos começando mais um programa semanal da JBC com todas as novidades do que a gente tá fazendo. E nesse Renshin Online eu já vou começar mostrando pra você que lindão guia completo número 2 do Full Metal Alchemist. Lembrando que são 3 volumes de guia completo. A gente tá lançando aos poucos porque cada um deles conta uma parte da história de Full Metal. Então a gente não lançou tudo junto pra não dar spoiler da coleção, né? Full Metal a gente já está lançando lá pro 18, 19. Tamo por aí, né? Trabalhando em um, lançando o outro. E tá saindo o segundo guia completo. Em breve, ele já deve estar em pré-venda em algumas lojas. Em breve ele já começa a estar à venda. Vai ter também na assinatura na JBC. Você pode entrar no site mangás.jbc.com.br Você vai poder comprar direto com a gente. Ou em lojas especializadas. Ficou bonitão, no mesmo formato de Full Metal. Com papel offset. Tem um monte de informação da série. É um negócio muito bacana. Tem umas historinhas também. É uma historinha inédita. No 1 também já tinha. Então, guia Full Metal. Além disso, a gente vai dar muitas informações de muitas séries do Cavaleiro do Zodíaco. Vamos falar de novo dos hiatos. Muita gente perguntando do Bitum, do Blue, do Next Dimension. Vamos falar de todos eles. Vamos dar mais detalhes de Platinum End. Vamos falar de novidades, JBC. Box de Another. Tem muita coisa pra te contar. Fique com a gente. Esse Henchinho Online tá pegando fogo. Achou que eu não ia falar de Cavaleiros do Zodíaco? Achou errado. Achou errado. Vou falar assim, começando por Sanchiachô, volume 8, inédito, com páginas coloridas que você não encontra nem mesmo no Japão, só na edição da JBC. Já venda nas bancas, livrarias, lojas especializadas. E também já está chegando um pouco antes do previsto, nas lojas especializadas e livrarias, o nosso querido Kanzenban, lindão, volume 8 também. E, como vocês devem estar loucos para saber, Next Dimension, volume 11, também está voltando. Já temos capa aprovada, já estamos trabalhando com ele. A cara entregou, sim, é verdade. Entregou a tradução e nós já montamos, já revisamos. Logo, logo, o Next Dimension estará de volta. E você que está ansioso para saber novidades sobre The Lost Canvas, também trago novidades de The Lost Canvas para você. E o que eu vou dizer é que ele será, ele vai seguir o estilo do Full Metal Alchemist, essa edição bacanuda que você já tem em mãos aí do Full Metal Alchemist. The Lost Canvas vai seguir mais ou menos essa linha, mas vai ter muita coisa bacana, muita coisa diferente. Aguarde e verá. E vou dar uma atualizaçãozinha para vocês de alguns magás que estão em Yato, que a gente não falou semana passada. Bitum, a gente ainda está esperando o material do Japão para a gente começar, para a gente fazer a diagramação e a revisão e tudo mais, mas a tradução já está feita, então estamos só esperando isso. E o Blue Exorcist 20, está indo muito bem a produção, está tudo certo, já está bem adiantada. E muito provavelmente ele vai sair em abril, certo? Então, se tem algum magá ainda que você não sabe, tipo, Erika, por que você não falou do outro magá que está em Yato? É, vai ver o Richie Online da semana passada que a gente falou mais deles, então provavelmente o seu magá em Yato está ali também. Então a gente não tem nenhuma atualização sobre ele. E lembrando que março já começou, e em março, dia 15, é o último dia para você enviar a sua história do B para um BMA, para você fazer sua inscrição e enviar sua história. Estamos esperando você, mande, não perca essa oportunidade, certo? Estamos esperando. Lá eu vou falar um pouquinho sobre o Box Janodder, recebemos da gráfica a prova dele. A gente se baseou no volume 4 Janodder para fazer essa caixa, e terá o verniz localizado também. Você já pode adquirir o seu Box exclusivo, que você não vai conseguir nenhuma das edições dentro e fora do Box, pelo site da JBC, ou alguns sites que já estão fazendo a pré-venda. Assim que chegar, lindo e maravilhoso, a gente mostra para você ele prontinho, e você vai ver que está sensacional, lindo, maravilhoso. É isso aí. Bom, e esse foi o nosso Richie Online de hoje. Vamos dar mais algumas informações de mais alguns títulos. Chulaviru vem chegando ao fim, tem mais algumas edições ainda. Tem muita gente já perguntando, ah, e aí? Vocês têm que falar do Darkness e tal? Não, então vamos falar. Não temos nada. Por enquanto, a gente não vai lançar o Darkness, não tem nada certo. Quando acabar a Chulaviru, a gente vai ver o que a gente vai fazer. Mas não, por enquanto, não tem o lançamento de Darkness. A gente vai só terminar o Chulaviru, tá bom? Outra coisa, mangás digitais da JBC, aguardem novidades em breve. A gente já está conversando com o Japão para lançar outros títulos, mas enquanto isso, não sei se você já conhece, tudo que a gente tem, a gente tem mais de 100 volumes, tem Mangá Nacional, Combo Rangers, Henshin, Mangá, BMA, mande a sua história. Tem Fairy Tail, tem Nanatsu no Taizai, tem um monte de coisa bacana lá, Ghost in the Shell 1 e 2. Então, dá uma olhadinha no nosso site, mangás.jbc.com.br, você vê lá na área do digital, o que a gente já tem disponível, você pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu desktop, dá para baixar para Kindle, para Kobo, para um monte de coisa bacana. Então, vai lá e não perca. E vamos falar agora de Platinum End, que é o lançamento do JBC de abril, se tudo der certo, os deuses da gráfica. Muita gente ficou perguntando, então vamos contar mais alguns detalhes. A gente soltou a capa nacional na semana passada, agora a gente vai contar que ele vai ter o preço de R$15,90, vai ser aquele mangá básico da JBC, vai ser o papel Bright 52, e não, ele não vai ter esse efeito de brilho na capa, gente, esse é um efeito que para fazer no Brasil é muito, muito caro, o mangá ia ficar absurdo, e aí não ia valer a pena. Então, a gente orçou, foi atrás de dar uma olhada, mas não, não vai ter o brilho na capa, beleza? Mas, já está bem encaminhado, deve ser o nosso lançamento de abril, e em breve a gente conta mais detalhes, mas ele é aquele mangá média de 200 páginas, dos criadores de Death Note e Bakuman, e em breve a gente vai contando mais da história dele, vamos colocar provavelmente preview para você ver, vai ser bem legal. E, para finalizar, eu falei, em breve a gente vai ter novidades, de JBC, então fique atento, se tudo der certo, eu acho que vai dar, semana que vem, a gente já deve contar uma novidade de JBC, mais uma para você, o ano está começando com várias, a gente anunciou já o Box de Another, tem o Lost Canvas voltando, tem o Platinum End saindo, e vem mais novidade, e é um título inédito no Brasil, beleza? Espero que você tenha gostado do Rinchinho Online, por favor, dê o seu like aqui, é bem importante para a gente, se você quiser mandar perguntas, mande, que a gente responde nos próximos Rinchinho Online, curta arroba editora JBC no Facebook, Twitter e Instagram, sempre temos posts muito legais do nosso conteúdo, temos também as páginas da Rinchinho, que é o nosso canal pop, então, Rinchinho no Twitter e no Facebook, e também, como eu falo sempre, acompanhe o nosso site, mangás.jbc.com.br, tem preview de mangá, tem mangás digitais, tem todas as informações dos nossos mangás, tem assinatura na qual você ganha brindes exclusivos, tem alguns mangás para compra direta, então, tem muita coisa legal no nosso site, mangás.jbc.com.br, muito obrigado gente, semana que vem tem mais, tchau, tchau! O poder, sua constelação,